Eu poderia estar a mentir pra te contar-te uma história linda Mas como menti pra ti se a realidade foi diferente Eu sou o puto do bairro, eu sou o puto da lama que cresceu sem orientações Eu sou aquele menino que tu viste descalço nas ruas Procurado um teto pra dormir, desde manhã nem sequer comi Sentia que não tinha futuro, estava trancado num mundo escuro Num mundo cheio de problemas, drogas e outras coisas mais Mesmo preso na solidão, eu ainda sonhava em ser um doutor Mas como ser um doutor, só nem sequer sabe a ler e escrever Muitas vezes eu fui humilhado, maltratado, até mesmo chotado Só queria um copo com água mesmo, sem ter nada pra comer Viver nas ruas não é fácil, até mesmo os contentores tinham donos Se eu te contar a minha história, de certeza vai chorar comigo Esse menino que está aqui tinha tudo pra ser um bandido Mas nem tudo era só tristeza, até que um dia surgiu um cota Na realidade não era um cota, mas um anjo no corpo de um mano O cota olhou pra mim e disse Filho, abre os olhos, presta atenção Eu até queria te ajudar, mas também nem sequer tenho pão O que eu posso fazer por ti é só te ensinar uma profissão Se eu te contar a minha história, de certeza dirás que eu venci Se eu te contar o meu passado, de certeza dirás que eu consegui Mas nem tudo foi um mar de rosas, nem tudo foi fácil Mas nem tudo era só alegria, tem dias que nem sequer comia Mas nem tudo é só alegria Mas nem tudo é só alegria, tem dias que nem sequer comia Eu sei que já pegaste a minha história e transformaste num conto de fada Mas não tem como não transformá-la, tu só vês pelas fotos que eu posto Se eu te contar a realidade, de certeza dirás que eu venci Seus eleis me chamam de belo, no outro eu fui chamado de monstro Agora a vez é tanto brilho que reflete a imagem do Senhor Hoje em dia eu sou um vencedor, não é por acaso, mas sim porque eu nunca desisti Continuei firme na luta porque sabia que iria conseguir Deus ajuda, que sempre uma droga, mas não acorda e vai a luta Mas Deus ajuda, que sempre uma droga, mas não acorda e vai a luta Rei do Wilson promova, o blogger dos novos talentos Rei Bix, da Carimbado É o Steven, eu sou de Aguari Du Tchau 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 Tchau